É Santo André que quer ficar com cozinha bonita agora pro final do ano. Aproveita que aqui no Palácio das Cozinhas, que fica no centro de Santo André, tá ali cuidando a loja toda, todas as peças de mostruário. São mais de 30 modelos de cozinhas, além de dormitórios, mesas, cadeiras, fogões bostos. Tem gabinete pra banheiro também. Gabinete pra banheiro, dormitórios, cozinhas. As mesinhas com cadeiras também. Gente, enlouqueceu. Falou, Cris, tô dando descontos de até 50% em várias peças. Primeiro exemplo, a gente vai falar de uma cozinha que é muito linda, é Neumann. Uma cozinha a Opus, com 21 peças. Quanto você tá fazendo? A gente tá fazendo com a pedra de granito, 6 de 450, todo esse mostruário. Tudinho, ó, com garrafeiro, espaço pra micro-ondas. Só não acompanha o eletrodoméstico, que são dois ali, o micro-ondas e o fogão. Olha, pedra de granito, todinha a cozinha, por 6 parcelas de 450 reais. E a Neumann, viu, gente? Neumann, todinha em MDF. Linda! Tá, agora eu vou mostrar uma da Todeskine também, porque ele trabalha com várias marcas. Essa da Todeskine, toda em MDF. Todinha a Novitar. Quantas peças? São 14 peças. Quanto? 6 de 250. 6 parcelas de 250 reais. Gostou do preço? Tem uma outra que eu achei uma graça. Pra você que precisa de uma cozinha mais compacta e diferente, olha essa aqui. Essa é da SCA, é a Plastique. São 14 peças. Olha, trabalham com duas cores. O detalhe do puxador aqui em metal, que é muito bonito. 100% MDF. Pode falar. Puxa e frente, toda MDF. E olha que hora, amado. Amado, acompanha tudo. Olha só, tá vendo? Sabe quanto você vai pagar nessa cozinha? 6 parcelas de? 250. 200 reais. Você falou pra mim que ia baixar? Faz 200 reais. 6 parcelas de 200 reais. E se interessar, a gente manda um fogão de brinde. O quê? Nessa cozinha? Nessa cozinha, a gente manda um fogão de brinde. Telefone? 444-3247. Gostei de você, viu? Obrigado. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.